E aí galera, beleza? Hoje eu estou aqui com o professor cara de peixe da Senzala Nós vamos tentar mostrar um tutorial diferente para vocês Uma das quedas bem famosas da capoeira Que é a tesoura e algumas saídas também Vamos lá? E aí galera, agora vocês viram a entrada do movimento Logicamente tem várias entradas no golpe Aqui a gente só está enfocando em como fazer tesoura Vou quebrar o movimento em algumas partes Só para vocês entenderem, dêem um olhar para os vídeos Para facilitar o aprendizado Vamos lá Eu vou estar chegando aqui E aí eu vou começar com a menina de compasso Então eu vou levantar o movimento de compasso e mandar a perna para ele tentar forçar a esquiva Para ele ficar na posição que eu preciso Uma vez que o movimento de compasso entrou, eu vou trocar de perna e aí onde eu vou travar E importante também, meu peso vai estar nas mãos para mim poder firmar a perna bem E aí eu vou dar a perna bem E aí eu vou sair com o seu peso normal E aí eu vou sair com o seu peso normal E aí eu vou sair com o seu peso normal E aí o peixe vai nos mostrar algumas das saídas Então vamos tentar ver agora uma das saídas Se conseguir perceber a entrada na tesoura Dá para dar uma trava na tesoura e empurrar E já é uma saída Vamos lá Então agora dá uma oportunidade A segunda saída Empurrando sempre Mas agora com o braço Pede a Deus a proteção E para o jogo vai embora Então agora vamos ver a terceira saída Derrubando com o braço Depois de ter pego a tesoura E aí Depois de ter pego a tesoura Vamos tentar puxar a perna da frente da base E aí galera Esse foi o tutorial da tesoura de costa E algumas da saída também Espero que tenha ajudado E que tenha gostado Continuem nos acompanhando no canal do Calcura Flow E façam seus pedidos e comentários Até a próxima Valeu Valeu Valeu